Música E aí pessoal, o que eu falo? É o Strollers, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez estou com mais um episódio aqui de... MafiaCraft, lol, deu um branco, mas de boa E nesse episódio chamei alguns convidados Uuuuh Eiii Au Tá bom então Se apresente aí Fala aí galera, beleza? Que o Leon é um... Eiii, quem falou o Gino? Eiii, que animação, véi E aí? Fala a boca, Leon, agora é yo Olá a todos E nesse episódio a gente vai invadir uma dungeon E tentar ver se tem um boss lá dentro, matá-lo Ver os itens que tem pra dropar lá Mas vai ser difícil, vamos lá então E o Legion morreu PS, eu estava aqui É, e o Lemex aí, mas ele não tá com a gente aqui Fala aí Lemex Beleza, cara Beleza, cara Full armadilha Full armadilha Full nano Full nano Full nano Vai, vamo começar a quebrar o spawn aqui Tá, eu vou começar a quebrar o spawn aqui de aranha, esqueleto e mata-te-te-ta Pera, pera, pera Pera aí, pera aí Vamos pôr nananotod? É bom Uuuuh Ah! Ah! Caraca da aranha Que isso? Que isso? Olha lá, velho Escritos médio gays, as femininadas Caralho Caralho Loow Mata, mata, mata Vocês são muito hard Nossa, essas aranhas aqui dão veneno Ah, não Não, 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 não É, eu quero dar aqui Elas dão muito veneno Um boss aqui, um boss aqui Um boss aqui, um boss aqui, um boss aqui Um boss aqui, um boss aqui, um boss Tem boss? Posso, posso, posso Posso, posso, posso Posso, 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 posso Posso, posso, posso Posso, posso Uau, que esqueleto Como assim? Onde eu calei muito abaixo Não, não Quebra o spawn aí Pra não dropar item Eu dropa... Bombs Vou morrer, vou morrer Renta, eu vou morir Calma aí, eu vou teleportar o gino aqui Eu vou te proceder Se magoar os tedes Ai! Ai, eu vou cair Ai, eu vou cair Alguém me ajuda Nossa, essas aranhas são muito danadas Essas aranhas são muito... Nossa Renta, sempre que der um no Mazariba Para não morir Ai, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Cb, 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 cb Tá, 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 cb, tá, cb Tá, cb Tá, cb Eu vou morrer aqui, ó Já vieram? Já vieram? Tá, já vieram Pera que eu calei, pera Tá Uau, o gino tá cheio desse... Cb, cb, cb. Cb, 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 cb. Cb, cb, cb. Cb, cb. Cb, cb. Não dá para ficar aqui no baú OU A legion morreu novamente Não morreu Eu morreu Vamos ver se tem a boca de baixo Só o legion Mas ta passando vergonha Olha era só para te bater até o limite E tu morrestes Não conseguiste sucumbiste as feridas Mas a legion foi muito facin Ah já invadiram tudo Já Acabou? Ah, sem graça, não tinha boss? Daqui um, daqui um Agora tem um pvp aqui Para Gino, para Gino Vai morrer Gino, Gino, Gino Gino não, Gino Deu a oferta aqui já Tanan, tanan, tanan Tanan, tanan Não, 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 não Como é que era aqui? Espera, espera La buena voluntad de eu parar Kali no infinito Nossa, tem muito bicho aqui ainda Mais Tem muito bicho aqui, tá me matando Pera, 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 pera É que eram os bichos Tem uma cenoura aqui, vem cá Tu quer dizer cenoura Tu quer dizer cenoura? E como é que subimos agora? Eu esperava algum boss agora Cadê os boss? Que danja, uma sin gracia, gente Ah, tem aqui uma linda A flor morreu e acabou Ues, que gracia que tu Ninguna Eu não aproveitei Eu não aproveitei Eu não vi gracia Eu não aprendi nada Dos bichos A experiência O bueno foi tudo por vocês A gente tá muito forte pra enfrentar essas dentes Eu ganhei 2 experiências Lol Já tem 17 Lol Eu já tenho 13 Tô com 57 Já estou com 41 Porque uma certa persona me devolou a um lugar E eu mori Mas certas pessoas Corrindo da minha cara Porque eu perdi uma experiência A menina calça Porque eu fui lá Durante uma gravação Que eu tava a gravar E morri lá também E perdi tudo Perfeito Apagou Apagou Ah, então é isso Essa dungeon foi muito fácil Nós zeramos ela bem rapidão Se achar Se nós achar outra dungeon A gente volta Não sei como vai ser E se desprestam então Oi Tchau Feliz Natal Tchau Deixe Natal Deixe Natal Deixe Natal Deixe Natal Tchau 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 Lol 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 Então Like favorito Até a próxima Valô Alô Nossa, que coisa gay Ah, me gostou